É bom, né? Senhoras e senhores presentes, autoridades já nominadas, comitiva que me acompanha aí da região, vou ser breve aqui, eu vou avançar da hora, senão o pessoal vai acabar vindo. É, posso me acompanhar aqui do tenente Macha Júnior, do subtenente Edielson, o capitão Rodrigues e o subtenente Luiz, todos lá do comando da 8ª Região Militar, viemos representar aí o comando, pela impossibilidade em general, pelos seus diversos afazinhos, não tem como ir em todas as atividades, tá? E já li o que eu elogie, só queria complementar aqui, creio que o tenente Freire foi um excelente, como eu dou ele com os seus afazeres aí, como o chefe da instrução do time de guerra. A instrução é a nossa atividade física, não atividade física, é a atividade meio do Exército Brasileiro, mas sem a qual a gente não consegue executar lá a atividade física. Então, é de suma importância essa atividade, a gente dá o maior valor a esse tipo de atividade de instrução e também, mais importante ainda, no time de guerra que representa a capilaridade do Exército Brasileiro em todas as regiões, em diversos rincões do Brasil, tá? Então, meus parabéns aí ao Freire, pelas suas atividades, pela excepcional função aí de todos os seus afazeres aí, frente ao UBG. E ao UBG, tá? Desejo o mesmo sucesso aí, bem, aqui na cidade de Caxias, tá? Que o bom Deus conceda essa oportunidade de também prestar esse serviço à sociedade aqui de Caxias, que, ao UBG, só tira a dor, tá? Então, finalizo aqui as minhas palavras, para não me alongar mais. Tão todos aí um excelente recitante de dia. Obrigado. 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 Obrigado.